Atenção! os dois jovens continuam atingindo! A Cacó tem que fazer uma desviar a promoção. Bem pra cima, Jubileu. A Cacó tem que fazer uma desviar a promoção. Parece que só os lados, as rodas estão funcionando. E aí tá se movendo como todas. Veja o primeiro ataque. O primeiro é o palco. A Cacó tem que fazer uma promoção. A Cacó tem que fazer uma versionagem com seis de 70 em Design dos problemas com doenças. A Cacó tem que fazer uma versionagem. Dez. 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 Oito. Sete. Cinco. Quatro. Dois. 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 De novo. Que erro. Por incrível entregar o robô. Obrigado.